Todos os seus atletas, mas com a marcação baixa e quando marca dessa forma, a tendência é contra-atacar, roubar a bola e sair no contra-ataque. É dessa forma que estamos desde o começo. E o robô vem chegando, finalização! Gol! Gol! Bruno Iacovino! Gol da CBF! Na saída errada do Joaçaba, finalização perna esquerda cruzada, rasteira sem chance de defesa. Para o gol não, fechou, vem a CBF, contra-ataque do contra-ataque, Rafa! Gol, golaço! Gol! Do Joaçaba! Para empatar o jogo! Cobrou, jogadinha, cruzado! Gol! Gol! É de Guilherme! É da CBF! Para voltar a estar na frente do placar, se fingiu de morto, desgrudaram da marcação, cochilou o Júlio, deixou ele livre! Pedro Bianchini! Faz defesa agora, já liga o contra-ataque, vem Carlos Barbosa, dominou, bateu! É o golaço! Gol! É de Carlos Barbosa! Para abrir dois gols de vantagem no jogo, a cobrança de falta era a favor do Joaçaba! O Pedro Bianchini fez uma espetacular defesa! A bola caiu no pé do Dio, o Dio tabelou, Pedro Rei dominou, nada! Só um totózinho por cima do Bruno! Final jogo, vai apitar, bateu! Na trave! Não vale o gol! Está encerrado o jogo! Um segundinho antes do término do jogo, gol! Não valeu! Fim de jogo para você! Mais uma boa defesa do Pedro Bianchini, esse gol foi anulado!